Ah, eu consegui arrumar um emprego. Agora eu preciso abrir uma conta corrente. Eu vou lá no banco. Pois não? Então, eu preciso abrir uma conta com vocês. Aí eu queria ou a conta corrente de serviços essenciais, que não tem tarifa, ou então a conta salário, que também não tem tarifa. A gente não tem essas contas sem tarifa. Todas as nossas contas têm uma tarifa, mas elas trazem benefícios exclusivos para o nosso cliente. Ah, como não? Você tem que abrir esse tipo de conta. A conta corrente de serviços essenciais tem serviços limitados, mas pra mim faz todo sentido, porque eu não vou utilizar muito banco e ela tem exatamente os serviços que eu preciso. Então eu quero ela que não tem tarifa. A gente não tem esse tipo de conta, não é interesse comercial do banco abrir esse tipo de conta. A gente só abre conta corrente normal. Ah, então abre a conta corrente normal. Sua conta está aberta, senhor. Está aberta? Agora eu já sou cliente. Então você muda minha conta corrente para a conta corrente de serviços essenciais, que não tem tarifa. Não, a gente não troca o tipo de conta. Peraí, o que o senhor está fazendo? É bem simples. Eu estou fazendo uma reclamação no Banco Central. É só digitar no Google, reclamação Banco Central. E aí eu estou colocando que vocês não querem mudar a minha conta corrente para a conta corrente de serviços essenciais, que inclusive tem uma resolução do próprio Banco Central. Então vocês não estão respeitando a resolução deles e provavelmente vão ser punidos por isso. Não, não, não precisa fazer nada disso. Eu vou trocar a conta do senhor. Mas como é que o senhor sabia de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.